Freque, só loco a xéria com a bolsa na piroca no teu maridão Freque, só loco a xéria com a bolsa na piroca no teu maridão E só loco a xéria com a bolsa na piroca no teu maridão E nós na onda da maconha lá na onda da loló É mais de 5 com uma puta só É mais de 5 com uma puta só É o J.A.S. Mix porra Freque, só loco a xéria com a bolsa na piroca no teu maridão Freque, só loco a xéria com a bolsa na piroca no teu maridão Freque, só loco a xéria com a bolsa na piroca no teu maridão E só loco a xéria com a bolsa na piroca no teu maridão Freque, só loco a xéria com a bolsa na piroca no teu maridão 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 E nós na onda da maconha lá na onda da loló É mais de cinco que uma puta só É mais de cinco que uma puta só É mais de cinco que uma puta só É ele, né? O Guena, o Guena É o JAS Mix, porra, porra, porra É o JAS Mix, porra, porra, porra